Chegou a Box Start! Nela, você terá os produtos top de venda da Jean-Rosé e um bônus exclusivo, o bônus Start, que paga até o quarto nível na adesão da sua equipe, sendo R$70 no primeiro nível, R$10 no segundo e R$5 no terceiro e quarto nível, sem a necessidade de qualificação e com compressão dinâmica. Vem dar um Start na sua vida. Adquira já a sua box.